Você sabia que hoje, 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro? Sabia, Lamoninho? Nike sabia que ele tava com o Likengu. Ó, aqui tinha um menino que lia muito, DS. Ficou pra trás em um que lê muito, que é o Pains e o Valber. Todo do... O GA? Eu também não... O GA lê? Eu não cheguei a ver, mas você tá falando que o GA lê, então ele lê. Então são três. Ó, tem que ler, gente, ó. Você vai conhecer agora pessoas que não são apenas leitores, mas também escritoras e com o trabalho que exerce ajuda na conscientização das pessoas, né? É o que vamos ver na reportagem dele. Lucas Alves, balança aí o Dia do Livro. Didáticos, literários, animados, coloridos. Esses são os livros que têm data celebrada nesta terça-feira. A comemoração é dada cinco dias depois do Dia do Livro Infantil. Da infinidade de obras, o livro O Meu Cabelo é Bonito foi escrito por publicitários. A proposta é abordar como a publicidade de cabelos lisos pode ser incômodo para crianças com cabelos cacheados. O nosso livro, ele fala sobre representatividade, mas ele aborda principalmente a questão da aceitação do cabelo cacheado. Ele conta a história da Tuca. Ela é uma menininha negra de longos cabelos cacheados e que se depara com um anúncio para cabelos perfeitos, que são diferentes dos dela. Então, ela entra nessa jornada em busca dos cabelos perfeitos. E esse tema da representatividade, ele era a ideia central que a gente tinha para a abordagem. E foi revivendo, relembrando as nossas vivências, as nossas memórias, que nós decidimos falar mesmo sobre os cabelos cacheados. Porque essa história de negação do cabelo é a minha história. É a história da minha mãe, a história da minha irmã. Então, é um assunto muito comum, mas que a gente não vê muitas produções falando sobre isso. Então, a gente decidiu abordar esse tema por meio de um livro infantil. A obra ainda não foi publicada por uma editora. A tiragem de mais exemplares foi custeada por meio de recurso de uma lei federal. Os exemplares serão distribuídos no lançamento em uma escola municipal. Fernanda explica o motivo de construir um livro com uma proposta conscientizadora. Nós acreditamos muito no poder transformador dos livros, no poder da educação, no poder de transformar as pessoas mesmo e, assim, transformar a sociedade. Foi por isso que nós escolhemos fazer um livro infantil, abordar esse tema por meio de um livro infantil. Porque é um assunto que ainda é comum, né? São coisas que as pessoas ainda vivem, que experienciam, infelizmente, na sociedade. Que é essa marginalização mesmo dos cabelos cacheados. Então, a gente veio com esse livro para trazer a valorização, para trazer a aceitação, o auto-amor. E incentivar as crianças, né? A se amarem do jeito que são. E para que elas não passem por isso. E que se elas estiverem passando, que elas se sintam, né? Acolhidas, que elas se sintam representadas de alguma forma. Então, a gente acredita demais no poder transformador dos livros. E que é realmente esse o caminho para que a gente consiga transformar a sociedade. Ed Márcio se escreveu um livro sobre direitos de pessoas surdas. A obra literária também tem uma missão. O professor esclarece que tudo começou a partir das experiências dele. Esse livro surge de uma experiência pessoal e profissional de convivência com a comunidade surda local. Como intérprete de livros, no primeiro momento, lá na década de 90. A partir dos anos 2000, trabalhando, ensinando livros e convivendo com a comunidade surda. Então, à época, eu percebi uma falta de literatura científica a respeito da legislação que normatiza a inclusão da pessoa surda tanto no mundo do trabalho como no campo da educação e também na área da saúde. Então, foi uma pesquisa que foi feita à época para a gente entender como que isso se dá no campo normativo mas também dentro da realidade local. Muito se fala sobre a importância dos livros para o nosso aprendizado. Já a literatura de ficção é muito utilizada para aquelas pessoas que desejam ter por perto um livro que afasta-se da realidade. A leitura, ela proporciona criatividade, ela proporciona um conhecimento mais aprofundado, ela proporciona imaginar novas possibilidades, trazer novas ideias. Eu acho que, igual, por exemplo, as obras literárias, elas proporcionam às pessoas viajar, sem sair até mesmo do lugar. E eu acredito que a leitura tenha esse poder. Alice é engenheira eletricista e escreveu o livro Como um Arranha-céu Lobo Negro. A escritora garante que trata-se de um livro de ficção com história para a imersão dos leitores. O meu livro traz uma experiência de aventura, faz com que nós possamos sair do nosso mundo comum, por mais que tenhamos um ambiente comum dentro do livro, lugares reais, mas você pode embarcar numa jornada junto com a personagem principal, que é a Nátaly, no dia a dia dela, em uma cidade diferente, em um país diferente, e entender o que ela tem passado na vida. A perda dos pais, a continuidade do trabalho de arqueólogo deles, correr atrás do mito que envolve o último trabalho. Então a gente fica curioso com o desenrolar da história, com o que aconteceu com aquela família, e quem é esse Lobo Negro, por que algumas pessoas querem desvendar esse poder da sabedoria que envolve toda essa história. Diversos são os benefícios da leitura. Por causa da tecnologia hoje em dia, os livros têm sido deixados em segundo plano. Hoje em dia, com as mídias sociais digitais, as pessoas têm consumido muito conteúdos na internet. Nem sempre os conteúdos disponíveis na internet têm um certo aprofundamento que a leitura literária nos livros nos proporciona, que é um conhecimento mais aprofundado mesmo. A consequência disso é um afastamento do conhecimento, do conhecimento profundo, do conhecimento genuíno. Fica sempre aquela questão superficial das redes sociais, um título, ou através de vídeos, formatos de vídeo, e não uma leitura mais aprofundada. Shirley construiu um livro com diversas histórias, inclusive de ficção. As experiências com o livro, de acordo com ela, são de diversos sentimentos. Como se trata de diversos contos, diversas histórias, o leitor tem várias experiências dentro do livro. Quando ele começa a ler, ele tem essa experiência de fugir da realidade, de esquecer o que está à sua volta e se concentrar no que ele está lendo. E aí, se você é uma pessoa que gosta de histórias que te façam sorrir, você vai encontrar no livro. Se você é um leitor que gosta de histórias que façam chorar, então você vai ter um pouco de experiência de tudo que está à sua volta, só que concentrado no livro. Aplausos aos leitores aí. Essa reportagem eu dedico a Gustavo Paim, ao Valber, grande Valber, e ao G.A. Será que vocês contaram aí também? Pantera. Pantera? Panterinha? Panterinha lê? Não, eu estou falando de livro. Ele lê as folhas do jornal que eu tenho que digitar lá, ué? Não. Mas tá bom, Panterinha, dedico a você. Eu te desafio a ler o livro ainda no primeiro semestre. Está desafiado. E aí, Pantera? Aceitou o desafio? Então está dedicado a você, leitor. Leitor.